Ai ai, estou aqui Por que tem um barulado? Por que? Por que? Eu to gravando o vídeo! Por que tem um barulado? Ai, o que tem dentro? Será que tem alguns amantes? Eu não quero que tenha armazilha Então 3, 2, 1 Nossa Nossa Nossa, eu assisti na TV Se eu não conheço bem Eu assisti os zoolzinhos na TV Olha, que legal Eu não sabia Só que aqui não tem zoolzinhos na TV Oh, nada Depois eu vou procurar No pokézinho de vídeo Se eu acho Eu consegui esses zoolzinhos na TV Caramba Então é isso Gente, esse foi o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo E só Tchau